visão minha troca tá começando aqui o primeiro vídeo desse quadro aqui espero que você goste e é um quadro que eu vou ler histórias diferenciadas ou constrangedoras de inscritos esse foi um amigo meu barra inscritos que mandou mas tava lendo, essa é a primeira pra vocês entenderem e ver se gostam desse tipo de vídeo, então vamos ler a história dele aqui começa aqui ó, mês passado mês passado tava mexendo no mundo aberto aí aí é pique aí é complicado hein posso gravar agora? beleza tamo junto vai aqui um pouco a energia então, cara gravar a energia faltando, eu sou foda vamos continuar aqui, mês passado eu tava mexendo no Tinder de madrugada enquanto eu tava uma bela cagada importante né, cagar é importante coisa que eu faço quase diariamente é, se você der se você não caga diariamente você tem que ir no médico eu acho porque aquilo que você falou depois de muito tempo depois de muito tempo usando vira um joguinho de celular é, porque ainda é isso aí depois você vai caçando só os pokém na mão da vida quase quase com um coin master uma coleta onde quando dá médico você ganha cara eu quero eu quero mais geral nesse dia nesse dia dei médico instantaneamente com uma mina na hora que eu dei like ela era na hora que eu dei o like e ela era muito bonita lourinha bronzeada carinha de princesa olha bronzeada carinha de princesa carinha de princesa mas mas nem ia chamar dei like só por dar mesmo viu a gente dá muito chato de socializar o homem e socializados mas aí ela me chamou ela me mandou ela me mandou mensagem quando eu ainda cagava caralho não é importante enfatizar que eu tava cagando me mandou o whatsapp dela algo do tipo me chama no whats caralho na hora que eu chamar no whatsapp quando eu chamo no whatsapp é coisa que eu não quero passar me chama no whatsapp que fácil né pensei que era fake adicionei perguntei se era algum tipo de pegadinha não é verdade isso é verdade você conhece a minha minha bonita já quer ser whatsapp ou você é muito lindo e ela quer ser muito lindo ou é pegadinha aí eu conheço você e você é fake risada e me mandou algo falando que ele tava meio sem fazer nada e que ele queria sair de manhã com alguém disposto a algo casual caralho ela quer sair com você de manhã tá bom algo casual descobri na hora dessa merda falei pra ela mandar um vídeo provando que ela que era ela porque ninguém ninguém convida ninguém convida assim ninguém de manhã um vídeo ela me mandou um vídeo falando meu nome e dizendo que queria sair comigo dei risada e fiquei surpreso porque realmente era ela mas porque ela queria sair logo comigo de manhã cedo para quando você vai levar a mulher de manhã cedo para a igreja não sei lá o que eu estou falando ele no café para ir na padaria para comer a rosquinha piada de graça comer a rosquinha loucura sai de manhã não então assim não é loucura mas é estranho loucura loucura sai de manhã estava sem dormir falei 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 que ia dormir e no outro dia a gente tomava um chope a noite ela insistiu falando que queria que fosse de manhã falei que então ia ficar para a próxima caralho o moleque é piranha a minha comunidade está dando forma até tudo tranquilo diferente de mim eu tenho opção estava frio e ia ter absolutamente nada para fazer de manhã a mina é completamente desvarrida para fazer depois não tem essa palavra desvarrida então ela mandou uma foto de surquiã falando algo assim que pena te achei uma delícia e eu não entendi nada porque ela falou meu nome me mandou o vídeo estava tudo ok porque o que sobrava era a mina ser psicopata ou lada de órgãos é pode ser isso aí ela queria um vim ali para amanhã cedo aí ela queria você vou continuar aqui mas ela me mostrou os peitos eita mas ela me mostrou os peitos e fazia muito tempo que nenhuma mulher fazia isso para mim então infelizmente disse que poderíamos ver mas mas que eu não tinha como buscar ela porque meu carro estava na oficina era miguel tá vendo o rapaz o que o peito não faz ah não não quero não aí ela mandou foto dos peitos e falou tem que ir agora né ah é foda né o que é que os peitos não faz e mandou que o carro do pai estava na oficina ela liguei nem tem nem tem carro fila da nem cabrinho ela tinha vagabundo do dia chama aquilo ela disse que tinha ela disse que não tinha problema que ela ela me buscava porque estava com o carro do pai cara a menina quer muito ela quer roubar seu coração literalmente então beleza avisei meu amigo que ia sair mandei foto e etc né para casa aconteça alguma coisa mandei o endereço mandei o endereço uma meia hora depois quando eu já estava amanhecendo ela apareceu não mandou o endereço vai saber essa pessoa do Tinder meia hora depois para amanhecer ela apareceu entrei o carro dela entrei no carro e ela me mandou um beijo no rosto e perguntou como eu fui como foi meu dia porra peraí como é que foi o dia acabou de amanhecer né não sei 25 segundos no meu dia entrei no carro de uma mina entrei no carro ela me deu um beijo no meu rosto e perguntou como foi meu dia falei perguntei do que ela trabalhava ela me ignorou porra tá estranho ela quer ser órgão ela quer olha essa cena tá lá você que vai no caminho ai bom dia ela perguntou como foi seu dia e ai você trabalha com o que foda-se já nem respondeu ai não fui eu já pulava no carro agora ai vamos continuar ai foi como é que foi meu dia eu perguntei para ela do que ela trabalhava ele me ignorou e continuou dirigindo do nada perguntou se eu curti essa música eletrônica que ela colocou no carro literalmente o Uber carai essa pessoa que começa a trabalhar de Uber também tem essa possibilidade perguntei aonde a gente ia ela disse que a gente ia para um lugar que eu nunca ia esquecer e ninguém desse lugar ia ai ai vai dar merda vai dar merda você ia ficar com medo muito bem ela pode ter ficado com medo antes uns 20 minutos depois ela parou o carro de frente a uma capela segurando a mão de Deus tinha uma padaria do lado até que eu trabalhei padaria legal tem uma rostinha padaria do lado pensei que a gente ia na padaria até perguntei vamos tomar café ai eu lenda pensei pensei que a gente ia tomar café ela deu uma risada saímos do carro e fui em uma direção fui em direção a padaria ela me pegou pegou pela mão e disse não vou é pra cá e me levou em direção a capela que acontecia um velório ai meu Deus ai meu Deus tu tá ficando estranha essa história até eu ver meu café aqui ela vai roubar o óculos que é de morto vamos lá logo as pessoas já olharam para ela e foram para dentro para dentro falei que não queria entrar ela disse relaxa e me empurrou já lá já lá dentro começou com um buchiche uma mulher senhora uma mulher senhora uma mulher senhora falou oi Brenda em seguida ela beijou minha boca forçando eu beijar ela de língua e todo mundo e todo mundo ficou assustado a senhora gritou que falta de respeito é essa Brenda uma pessoa aleatória também gritando que ela não tinha respeito e ela gritou quem não teve respeito foi esse merda pegou a aliança e jogou no caixão ela saiu andando do velório fui atrás dela ela gritou muito alto não me persegue caralho da mulher meu Deus o morto será que é da namorada dela eita caralho que loucura finalizado e as pessoas atrás da capela todas me olhando falei desculpa eu juro que não sei o que está acontecendo conheci ela mas faz menos de duas horas cada um lixar o cara que é uma mulher gritou essa mulher é uma vagabunda outras pessoas vieram me acalmar dizendo que eu não precisava me preocupar que eles sabiam que eu não tinha nada a ver me oferecer algo e aceitei perguntei o que tinha acontecido o cara que morreu era namorado da menina que ele saiu e morreu num acidente de carro enquanto viajava de carro muito importante enquanto viajava de carro com sua amante quando ela descobriu que ele morreu simplesmente aparentemente esqueceu o fato de ter morrido e focou só na traição por alguns motivos que se vingadeira carai mulher louca o cara traiu ela ela pegou foi lá levou o moleque aleatório o velório pra beijar na frente todo mundo jogou o cachorro jogou a linha acima do cachorro carai parou mulher de Deus mulher louca essa mulher louca maluca se tem uma coisa que a traição é a morte porra não queria ficar entendendo fazer isso o cara já morreu traiu mas morreu porra chocando o velório sei lá a mina ela é completamente maluca perguntei como que conheci ela falei que foi pelo Tinder uma amiga do morto veio me falar comigo perguntando se eu queria algo do tipo porque falei que ela tinha me levado e eu falei que aceitava no carro a gente conversou sobre algumas coisas aleatórias ela chorou falou da amizade dela maluco morto ele se conhecia que falou que ele se conhecia na escola falou da vida do ex-namorado e foi que faz rolou um clima aí ele vai amassar alguém porra vai amassar alguém quando ela chegou no meu prédio eu não tinha nada não tinha nada a perder e perguntei se ela queria subir e tomar um café o menino é atacante ela aceitou e acabou ficando não rolou nada além disso porque ela tinha que voltar ao velório mas ela me passou o zap zap e essa foi a história do inscrito então é isso espero que tenha gostado desse tipo de vídeo se gostou deixa o like se inscreve no canal se você quer que sua história apareça tem uma história muito louca aí aqui vai estar meu instagram vai lá manda a história se tu quiser botar a cara é tudo com sigilo você manda lá não vou falar seu nome só que para ajudar nós então é isso espero que tenha gostado se gostou deixa o seu like dê um seu comentário aí se você gostar desse tipo de vídeo gostar trazendo mais é isso tamo junto é nóis o Tinder é que eu amo